Hora de falar da Azul Veículos Loja 2, aqui na 1º de Março, número 85. Eu estava conversando com o Pablo e ele me disse, Miriam, eu separei aqui 4 carros, né? 4 ofertas maravilhosas. Por que você está me falando isso? O Fiesta já começa com uma boa oferta? Começa. Esse é um Fiesta 2014, esse é um Fiesta Titanium. Lindo carro, lindo, lindo, lindo. 41,900, completasso, tá? Maravilha. Você pode trazer o seu carro no maior valor ou menor valor, tenha troca com troco, com uma boa avaliação do seu usado, certo, Pablo? Exatamente. Traz seu carro para a gente, a gente avalia, precisar de um troco, a gente gera para você esse troco. Esse C3 está bonitão também, que ano que ele é? Esse aqui é um 2016 com apenas 75 mil quilômetros. Esse 36,900, esse é um C3 1.5 Tendance. Olha que lindo esse carro, hein? Tem uma aerodinâmica bonita, né? Exatamente. E esse Voyage aqui, conta para mim. Esse é um Voyage 1.6 também, completo, com rodas 1.6 2013, com 90 mil quilômetros. 31,900 para você que nos assiste. Pablo, conta para a gente como é que funciona o Desafio Azul. Você que vem na loja, não encontrou o seu carro aqui na loja, nós temos o Desafio Azul. 48 horas nós achamos o carro que você quer, do jeito que você precisa. Pode ser um carro importado, no maior valor ou no menor valor. Vocês vão buscar. Nós vamos buscar. Está feito então. Agora, essa Meriva 2009, você me fala, nossa, mas tem 10 anos esse carro? Nem parece, viu? Venha conferir pessoalmente, porque está super bem conservado. Super bem conservada, argelando, funcionando, completa, vem com som 2009, só 22,900. Muito bom. E o Consigna Azul também é muito legal para você que já tentou vender o seu carro, né? Deixou em consignação em outra loja e não fizeram uma boa avaliação, deu um rolo total. Aqui não. Aqui o Consigna Azul funciona de que forma? Traz seu carro, são 10 anos de experiência, profissionais qualificados, você vem, faz a consignação, tudo dentro de contrato. Nada verbal. Vendeu o carro, pede na conta para você. Então é só vir para cá, ou então acesse o site azuveículos.com.br, mas vem aqui conversar pessoalmente, tomar um café. 1º de março, número 85, o telefone? 2512-4950. Está tudo azul? Tudo azul. Você é muito mais feliz? Juntos podemos mais. Corre para cá.